ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Menina de 7 anos é estuprada e assassinada no Amazonino Mendes, zona norte da capital. Padrasto menor de idade é suspeito de torturar bebê de um ano e quatro meses na zona leste de Manaus. Mais de mil pessoas invadem área particular em Parintins. No dia de Santo Antônio, fiéis vão em busca do Pão Bento. E ainda agora é festa, reúne 50 mil pessoas na zona leste da capital. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A semana começou com notícias tristes e revoltantes aqui na capital. Na primeira delas, uma menina de 7 anos foi a vítima. Ela foi encontrada morta no quintal de um vizinho. Segundo a polícia, a menina teria sido estuprada. O crime aconteceu no Amazonino Mendes, zona norte da capital. 30 metros. Essa era a distância que separava a família do corpo da vítima. Juliane Souza da Silva, de 7 anos, sumiu na última sexta-feira na frente de casa, enquanto penteava os cabelos. A última vez que ela foi vista pelo vizinho da casa ao lado, ela estava aqui no portão penteando o cabelo dela. Tanto que a vizinha também viu a filha dele. Ele entrou para desligar a torneira. Quando ele saiu, ele já viu desesperada procurando ela. Foi muito rápido isso. Essa menina de 10 anos disse que naquele dia, Juliane não queria sair de casa para brincar. Ela não queria, porque a gente ia para longe. Ela ficava com medo. O que eles não sabiam era que na madrugada de hoje, a polícia foi acionada para remover o corpo da garota. Ela estava enterrada nesta cova, no quintal do vizinho. Para a família, o principal suspeito é Francinaldo Pereira. De acordo com eles, foi a mãe de Francinaldo que fez a denúncia. Ela viu o joelho da criança enquanto estendia a roupa. Tem um para mim que no primeiro dia não, mas no segundo dia ela já sabia de tudo. Ela já sabia da minha filha dentro. Já sabia, porque uma criança não tinha condição de ela ficar com os pés para fora, ali dentro, ali no quintal de casa. Qualquer uma pessoa ia ver. O buraco é muito pequeno. De acordo com os exames preliminares, a criança foi estuprada antes de ser morta. Depois que a polícia chegou na casa onde a menina foi encontrada, a família do suspeito já havia fugido. Os familiares disseram que os próprios suspeitos ajudaram nas buscas. Quem ajudou? Foi ele. Foi o suspeito. A mãe dele sabia. Sabe por que ela sabia? Porque quando ela mora aqui dentro, junto com as pessoas, ela não viu essa criança, ela não sabia. Ela entrou na casa da minha sobrinha para orar junto. Ele também estava junto orando. Revoltados, os vizinhos invadiram a casa do suspeito e quebraram porta, arrancaram móveis e eletrodomésticos. Mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros trabalha com outras hipóteses. A gente não tem ainda confirmação. Não sabe por que apontaram ele como principal suspeito, na medida em que, inclusive, ele tem outros irmãos. Podem ter sido os irmãos ou não, ou nenhum deles. A gente não tem ainda essas informações. Mas é possível que seja essa pessoa. De acordo com a perícia da Polícia Civil, o corpo da criança já estava aqui no local há pelo menos dois dias. Em seguida, ela foi levada a um instituto médico legal para reconhecimento da família. Mas esse não é o único caso relacionado a estupro registrado este final de semana aqui na capital. Uma menina de 11 anos foi estuprada por um desconhecido no bairro Parque das Laranjeiras no momento em que ia comprar pão. E casos como esse já são constantes, já que de janeiro do ano passado a maio deste ano, foram cerca de 624 registros de estupro de vulnerável. O delegado que investiga o caso voltou a falar hoje à tarde. Um dos suspeitos foi preso. A repórter Priscila Mello traz os detalhes. Priscila. É isso mesmo, Marcela. Francinaldo Marialva Pereira, de 25 anos, foi preso por volta de uma e meia da tarde de hoje, na invasão Riacho Doce, zona norte da capital. Ele foi encontrado na casa de um amigo. Segundo a polícia, ele confessou que participou da ocultação do corpo da pequena Juliane Souza da Silva, de 7 anos. Mas que não teria estuprado a menina. O trabalho agora é descobrir se há o envolvimento de outras pessoas no crime. A gente não descarta a possibilidade de haver participação de outras pessoas. E é isso que a gente está fazendo, investigando. Então, qualquer informação fora desse contexto é prematura. E a gente precisa investigar justamente a partir do depoimento dele. A família da vítima também esteve aqui na delegacia. O suspeito vai ser apresentado amanhã e mais informações vão ser repassadas durante coletiva de imprensa. Priscila Mello, para o Jornal em Tempo. No Mauazinho, Zona Leste, o padrasto de um bebê foi apreendido o suspeito de torturar a criança. Ele, o agressor, ou possível agressor, só tem 17 anos. Essas fotos mostram marcas de mordidas no corpo do menino. Por causa dos maus tratos, o bebê foi parar no hospital. Foi a mãe da criança que a levou para o pronto-socorro Joãozinho, na Zona Leste. Ao ser questionada pelos médicos o que havia acontecido, ela disse que o bebê tinha caído. Mas a versão não foi convincente e a equipe médica decidiu acionar a polícia. É que, além das mordidas, o bebê tinha sinais de agressões nos órgãos genitais. Depois de investigar o caso, a polícia descobriu que a criança foi violentada pelo padrasto, um adolescente de 17 anos. Eles saíram, é o que consta, voltaram, ficaram até uma hora da manhã com essa criança no carrinho, consumindo bebida alcoólica. E ele afirma que consumiu entorpecente. E eles voltaram para casa, esse bebê dormiu entre os dois. E durante a madrugada, a sessão de tortura foi durante a madrugada. Afirmam que ele estava, na verdade, com ciúmes da mãe, porque a mãe ganhou uma festa surpresa dos amigos. E que, em razão disso, havia descontado toda a sua raiva nesse bebê de um ano e três meses. Tanto ele quanto a mãe do bebê, que tem 22 anos, foram apresentados na Delegacia Geral. Mas sem mostrar o rosto, para preservar a identidade do menino. A mãe do bebê foi presa por omissão. A mãe também foi falagranteada pela tortura, na forma omissiva, em razão de não ter socorrido essa criança, mesmo com os choros da criança. O adolescente deve cumprir medidas socioeducativas. Já a mãe da criança foi levada à cadeia pública. O bebê está sob a responsabilidade do Conselho Tutelar. E corre riscos de ter sequelas por causa dos maus tratos. Essa criança agora voltou a ser internada, para que passe para a avaliação do especialista, porque corre o risco de amputação peniana. Que horror! E mais de mil famílias invadiram a área particular no loteamento Pascoal Alágio, em Parintins. E ela tem crescido a cada dia. São mais de 700 metros quadrados de área invadida por mais de mil famílias sem moradia. Esta é a segunda invasão em menos de um mês em Parintins. E a maior dos últimos 10 anos. Jônisso Santana Menezes é um dos invasores. Essa é a área que eu estou fazendo uma moradia, porque eu não tenho aonde ficar. Aí eu estou precisando. Aí eu vou ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Bom, mas aí uma pergunta. Você sabe que de repente pode ser irregular, a autoridade judiciária pode mandar vocês ocuparem? Pode. Mas aí a gente está metendo a cara. A gente como uma menina disse mesmo. A gente veio aqui para ganhar. A gente vai ter que ganhar mesmo. O empresário Pedro Esteves, filho do proprietário da área invadida, em nota informou que já pediu a reintegração de posse da área. E alertou as autoridades para o que chamou de indústria da invasão em ano de eleição municipal. Hoje, dia de Santo Antônio, muita gente foi em busca dos pães bentos na paróquia do Santo Casamenteiro aqui em Manaus. É assim todo dia 13 de junho. Dona Ana fica sentadinha a manhã inteira. A missão dela é distribuir os pães de Santo Antônio. E vim ajudar a distribuir os pães, né? Eu tenho vontade de ir para a borba, mas quando eu penso que eu tenho meu santinho aqui, eu desisto de ir para a borba. A tradição se repete e a devoção só aumenta. Fies católicos de várias paróquias de Manaus e devotos de Santo Antônio visitam essa igreja na Cachoeirinha. Essa dona de casa vem em busca dos pães bentos e leva para toda a família. Mas dou outras coisas em troca, roupas, porque é bom sempre. Quem não vive para servir, não serve para viver. Esse ano, 7 mil pães foram distribuídos. Os voluntários tiveram um trabalho para organizar tudo. Sim, nós fazemos tudo pela nossa devoção, pela nossa fé e porque nós acreditamos no poder de Santo Antônio. Santo Antônio também ganhou bolo e homenagens. Ele é conhecido como o santo casamenteiro e solidário com aqueles que precisam. E os fiéis fazem uma procissão agora à noite pelas ruas da Cachoeirinha, na zona sul aqui de Manaus. Vamos conversar ao vivo com a repórter Sara Alencar. Boa noite, Sara. Boa noite, Marcela. Pois é, eu estou aqui em frente à comunidade Santo Antônio do Pobre Diabo, onde a procissão em homenagem pelo dia de Santo Antônio acabou de sair. Os fiéis estavam reunidos, entoando cânticos, fazendo rezas, acendendo velas e eles devem percorrer as ruas aqui da Cachoeirinha em direção à igreja de Santa Rita. Quem também esteve aqui na Avenida Borba foi o Manaus Trans, que esteve controlando o fluxo de carros e de pedestres para garantir que nenhum acidente acontecesse. E olha, os festejos em homenagem ao santo, que é popularmente conhecido aqui no Brasil como o Santo Casamenteiro, encerram logo mais com uma tradicional missa. E como nós vimos na reportagem que acabou de passar, durante todo o dia foram realizadas diversas programações em comunidades católicas aqui da cidade. A mais tradicional e a mais aguardada pelos fiéis é, sem dúvida, a distribuição dos pães. Muitos fiéis acreditam que ao levar esse pão para casa, o Santo Antônio intercede por essa família e garante que nada falte naquele lar. E tem também aqueles fiéis que acreditam que ao comer um pedacinho desse pão, o Santo dá uma forcinha na hora de arrumar um casamento. Eu me despeço e volto com você ao estúdio. Obrigada, essa foi a Sara Lencal, vivo lá da Cachoeirinha, Zona Sul, aqui da capital. Daqui a pouco, aumento da passagem de ônibus continua indefinida em Manaus. E ainda, agora é festa reúne multidão na Zona Leste. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto